Bicho do céu, velho! Primeira vez de 600 cilindrada, hein? É isso aí, galera. Vem comigo. Eita, pica, velho. O negócio aqui é sinistro, velho. Vamos devagar, que o negócio é bruto, velho. Bicho do céu! Bicho, para com isso. Deixa eu ir de boa aqui. Que que é isso, mano? Nossa, cara. Meu amigo, o negócio puxa violentamente. Nossa, cara, que câmbio. Que câmbio macio. A Kawasaki tem as moral. Vamos de boa. Olha, rapaz! Rapaz do céu! Galera, que moto animal. Ela está muito bem conservada. Olha lá, está com 20 mil. Ela é 2010. Está muito bem conservada. O pneu está novinho. Ele trocou. Para vocês terem ideia, tem cera no pneu ainda. Que ano que é? Linda, hein? Quanto? Dois mil? Sempre foi sua? Nossa! Está linda a moto. Moto linda do cara. Ai, meu pai. Que moto. Esse vídeo vai ser só isso que eu vou falar. Que moto, que moto, que moto. Me desculpa aí, mas eu estou... Opa! Eu estou meio emocionado ainda. Cacetada, velho. Que câmbio macio, cara. Que... Assim, não é muito linear a entrega de potência dela não, cara. O meu bagulho aqui... Se você enrolar aqui, eu acho que levanta a frente. Facinho. Cara, que legal, velho. E bom que ela é... Sei lá, não vou nem falar nada. Vamos só curtir o momento. Vamos ver se pegar aqui. Que violência. Que brutalidade, mano. Galera, é muito massa, galera, essa moto aqui. Meu amigo, que moto divertida. Ai, que legal! Meu, que massa, galera. Meu, eu estou muito feliz, gente. Eu estou muito feliz. Vocês não têm ideia. Só pega o sinal vermelho, meu. Retinha. Ai, cara. Que massa. Que massa, galera. Meu. Quantos anos? Estou com 36 anos, meu. Pelo menos uns 20. Mais 20 anos esperando. Para ter uma moto dessa. Nossa, Jesus. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado mesmo. Ai, cara. Meu coração palpitando. Nossa, cara. Que palpitação. Nossa, cara. Nossa, que moto. Nossa. Meu amigo. O que que é isso, cara? Meu, olha o meu coração, cara. Vai pular pela boca. Nossa, meu. Minha perna está tremendo. Rapaz do céu. Meu, para com isso, cara. É muita ignorância. Bichos do céu, velho. Tipo assim, eu nem estou correndo, mas o bagulho desenvolve tão rápido. Que, meu, parece que você está na montanha russa. Eu estou passando mal. Preciso ir no postinho. Que animal, que animal. Meu, é muito louco. É muito louco, galera. Estou feliz pra caramba, velho. Estou louco, meu. Oh, minha neguinha. Coisa linda do papai. Ah, eu estou tremendo. O Mike que fala isso, agora eu entendo. Estou tremendo? Também estou tremendo. Que animalesca. Que animalesca essa moto. Parou tudo. Meu amigo. Nossa, meu. Eu não consigo falar outra coisa. Eu só falo, nossa, meu. Que moto massa. 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 Pode completar com pódio. Agora eu tenho que tirar tudo aqui. Que máquina, velho. Máquina mortífera. Mad Max o negócio aqui. Ai, Jesus. Vamos embora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Que moto massa. É muito diferente de tudo. É muito diferente. Aqui que eu moro. O que é, né? Obrigado, Jesus. Oh, meu pai. Muito obrigado. Ai, 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 ai. Oh, ela é muito mais macia que a ninja, pelo menos. Pra cá. Tô perdido. Eu tô perdido. Eu tô louco. Eu tô louco. Eu tô louco. Eu tô perdido. Eu tô louco. Valeu, galera. Valeu, galera. Eu tô muito feliz, galera. Nós vamos contar feliz também, meu. Dá um joinha aí. Dá um joinha. Se inscreve no canal, galera. É o nome de NCCN. Que moto massa, cara. Meu, loucura, velho. Ai, Jesus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.